Pai Nosso que estás no céu, tô falando com o Senhor Rezar não adianta mais, eu imploro por favor Abra a janela do céu, dá uma olhada aqui pra baixo Brasília vai ser chamada, capital do cambalacho O ex-presidente Lula, loguinho vai pra gaiola Eu, presidente Temer, não bate bem da cachorra Meu Deus, o Brasil precisa da sua interferência Antes que o diabo apareça e assuma a presidência São todos iguais, tropa de ladrão Faltando com o decoro Mas o juiz Sérgio Moro não vai trochar o gargão Parabéns, juiz Sérgio Moro Já provou que não é roxo Pois a missão que lhe coube É pra quem tem barro roxo É pra quem tem barro